AIM PEREIRA! Ah, vou ficar com esse peso não também, que ela raimulou pra caramba Vamos ser felizes Amar, ame, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Amar, ame, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Amar, ame, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Amar, ame, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Amar, ame, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Amar, ame, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Amar, ame, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Amar, ame, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Amar, ame, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Amar, ame, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Não, não